A bandidagem decidiu sair por aí tentando a sorte. Muitos, inclusive esse, encontrou o azar. Tudo aconteceu ali na região de Santo Antônio de Goiás, aqui próximo à Goiânia. Uma pessoa de uma propriedade rural ali chamou a polícia porque um homem teria tentado entrar lá. E ele teria tentado tocar o terror aí, roubar em várias propriedades próximas. O pessoal do Major Lívio foi atrás e conseguiu chegar até esse homem. Como é que tudo se deu, Major? Boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos o chamado dessa vítima que tinha ouvido o barulho da tentativa de ação por conta do meliante. Diante disso, as equipes nossas de toda a região ali, que nós chamamos o apoio da cidade de Nova Veneza também, de umas, começaram o patrulhamento pela região. Depararam com já um pouco de gado que já estava na estrada pronto para ser embarcado. E quando fomos abordar um suspeito que estava na moto, ele já respondeu a viatura com um tiro. Com a pistola que ele estava portando no momento. Nesse momento, a equipe, diante da injusta agressão, não teve outra escolha a não ser revidar até que parasse isso aí. O indivíduo foi socorrido, mas infelizmente no hospital veio a óbito. O indivíduo que responde dessa forma, inclusive ele estava com a arma calibre 7,65, uma pistola. O indivíduo que responde dessa forma é o indivíduo que já é com Tomás na atividade criminal. Geral, geralmente. Isso mesmo. Nós fizemos, depois de identificado o suspeito ali, em dezembro mesmo, ele já havia sido preso por furto, o famoso abjeato de gado, por roubo. Tem várias passagens, até mesmo com um batalhão rural aqui de Goiás. E respondia também pelo crime de homicídio no estado da Bahia. Ainda ontem, ele tentou entrar em outras propriedades, roubar, furtar em outras ali também? Tentaram sim. Foram três propriedades que a gente conseguiu registrar até o momento. E a gente sabe que ele era, quanto mais fazia essa ação, não só em Santo Antônio, mas em todo o estado de Goiás. Ele tinha toda uma equipe que fazia esse tipo de furto, onde levava, às vezes, logo vendia ou até matava ali na região e tudo, para já logo resolver o seu problema. Muito obrigado, Major Livro. Leva o nosso abraço para o pessoal lá de Inhumas. Olha só, tentou a sorte, encontrou o azar. Muitos criminosos estão tentando, né, Oloares? Aí, furtar, roubar na zona rural. Mas a polícia militar, assim como está atenta na capital, também está aí no interior, na zona rural. Oloares? Bem feito. Bem feito para os bandidos. Ô, Branquinho, esse WhatsApp que eu disse que denúncia do batalhão rural, qualquer área de Goiás, a pessoa pode ligar nesse número para fazer denúncia? No caso vocês, ali Inhumas, né, mas no caso do batalhão rural, tem o WhatsApp também. Qualquer área do estado, a pessoa pode entrar em contato? Está à disposição. O batalhão rural já faz um trabalho de excelência em todo o nosso estado, onde cadastra todas essas propriedades rurais e tem um contato imediato. Agora, a polícia militar hoje, ela não tem isso. Quem estiver mais próximo, precisa atender o cidadão e dar a resposta imediata, igual aconteceu ontem.